Música Mais uma vez vamos falar de Bahamas Veículos aqui da cidade de Paulínia Valdeci com a gente novamente, fazia tempo que não gravava com a gente, tudo bem Valdeci? Tudo bem com vocês, tudo tranquilo? Tudo ótimo, tudo ótimo, vamos vender com preço bom? Vamos começar com oferta de começo de ano já Certo, vamos começar aqui com o Fox, Valdeci? O Fox 2012, trend 1.6 completo, mais airbag ABS de 35 por 31,990 Legal E ainda você levando ele, você tem o IPVA totalmente grátis Sério? Sério Ó que maravilha Promoção de começo de ano É isso aí, não precisa se preocupar com o IPVA É, IPVA já vai paguinho já É, tá certo, são duas lojas para Bahamas Veículos aqui em Paulínia E o que acontece, você sempre me conta Valdeci Que você é muito criterioso com os carros que você coloca aqui E fazer aquela negociação às claras Deixar tudo às claras, é por isso que você está tanto tempo no mercado, né? Com certeza, a gente, todos os carros são periciados Só fica o carro bem novinho aqui E os que não são bons, a gente já repassa para outras revendas Só fica aqui o que é bom mesmo, carro confiável Tá certo Aí temos aqui também um Corolla XEI 1.8 Ano 2010, completíssimo De 52 por 48,990 Único dono Bem novo também, automático Bancos em couro Rodas Carrinho bem novo mesmo Um carrão por 48,990 Aí a pessoa fala assim Ah Valdeci, mas está passando só preço à vista Mas é lógico que você pode chegar aqui e fazer proposta de financiamento, né? Com certeza Pode uma pequena entrada, financiar o restante Pode financiar 100% também, como a pessoa preferir Ótimo, financiar 100% quer dizer que você pode fazer sem entrada Com certeza Entendeu, né? Aí depois temos também uma Meriva 2011 1.4 Max, completíssima também Impecável Uma pequena entrada, mais 48 de 684 Olha aqui Uma Meriva bem nova também É o que eu disse já, né? E repito, só fica aqui o que é bem novinho mesmo O que não é novo Exatamente Aquele carro conservadinho como esse daqui que você está vendo, né? Meriva Max, essa aqui está completinha Olha só, 1.4, 48 parcelas de 684 Essa entrada pode ser facilitada Pode ser facilitada no cartão, cheque, como a pessoa preferir Ótimo Se você quiser um carro mais em conta também Olha só Amostra 2003, 2.0, completo Pequena entrada, mais 48 de 583 Ótimo É, 583 mesmo Exatamente Um carro bem novo, periciado também Uhum Quer dizer, ele é ano 2003 e está aqui no pátio porque você, Valdencio, tem a certeza De que o carro está impecável É um carro para a pessoa usar sem ter dor de cabeça, para montar e viajar com a família Tranquilo Exatamente Quantos anos aqui na cidade de Paulina? 28 anos no mesmo lugar Olha só, imagina, são duas lojas aqui Agora, Zé, a gente vai dar um giro um pouquinho, né? A gente está mostrando um pouquinho do estoque Mas, na verdade, o seu estoque é enorme, né, Valdeci? São mais de 300 veículos em estoque A gente está mostrando uma pequena parte só, né? Uhum Exatamente Quer conferir todos os veículos? Clica em seminovos.com.br no nosso site com condições especialistas por tempo limitado Gostou de um carro? Quer tirar suas dúvidas? Prende o formulário de contato, manda para cá, Valdeci, responde rapidinho Tem uma equipe aqui Com certeza Também se você quiser entrar no site nosso também Isso www.barramosveículos.com.br É isso aí Depois temos também um Palio 1.0 Fire Ano 2005 Com pequena entrada, mais 48 de 364 Carro bem novinho também Parcelinha legal, né, 364 reais Se você quiser utilitário, temos também zero quilômetro Ah, é importante lembrar Zero quilômetro você tem aqui marcas, modelos, a gente pode escolher Todas as marcas, todos os modelos, pronta a entrega também Ó, entendeu, né? Quer zero quilômetro também, vem aqui para Bahamas Veículos na cidade de Paulina Olha só que céu Então, céu tinha 1.4, ano 2004, quatro portas, completinho Pequena entrada, mais 48 de 444 E o céu está completinho, né? Completo e bem novinho Isso dificilmente vai achar outro igual Exatamente E preto assim, a gente às vezes percebe um risquinho ou outro E que nada, hein? Não, não tem risco Carrinho bem... Olha só, conservadíssimo Bem conservado mesmo E parcelinha de 444 Lembrando que essa pequena entrada, assim, pode ser aquele seu carro mais velhinho, mais usado Pode trazer para cá que eles avaliam Vamos fechar no Fiesta, Valdeci? Siesta 2006, 1.6, completo, impecável também, pequena entrada, mais 48 de 473 Ótimo! Isso aqui é só um pouquinho do que você vai conferir nesse estoque com mais de 300 veículos Vamos passar endereços e telefones? Vamos lá Aqui é onde a gente está gravando Aqui nessa loja Avenida José Paulino, 2729, Morumbi, em frente ao supermercado Extra Certo, essa loja qual que é o telefone? É 3844-9200 Já liga para cá E temos a outra loja no centro, ao lado do Banco do Brasil Na Avenida José Paulino também, que é a mesma avenida Número 1331, telefone 1938-335100 Posso passar meu cadastro por telefone, né? Por telefone Os nossos consultores de venda já pegam e já passam a ficha de financiamento aprovado Já levam o carro no mesmo dia Olha, vale a pena vir aqui para Paulínia, barramas veículos Eles atendem toda a região Venha! Tchau Tchau